Um trecho de uma estrada com 5,6 quilômetros, sublinho aí, de comprimento está sendo reparado. A empresa A, vou separar aqui a empresa A, responsável pelo serviço, já concluiu 3 sétimos do total. Então, a A já fez 3 sétimos, sublinhando aí, a ser reparado. E por motivos técnicos, 2 quintos do trecho, que ainda faltam, isso daqui que é importante, reparar, serão feitos por uma empresa B. O número total de metros que a empresa A ainda terá que reparar é, ele quer o quanto A ainda vai ter que reparar. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha só, ele quer em metros. Então, primeira coisa, olha o metro dos 50 aí. A questão é de quê? Fração. Por que a questão é de fração? Porque tem fração ali. É simples, tá? E aí, você vai ter que separar o total. O total, galera, é 5,6 quilômetros. Só que tem um porém. Ele quer a resposta em metros. Se ele quer a resposta em metros, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar o quilômetro para o metro, tá? E para passar quilômetro para o metro, aqui para ser rápido, é só multiplicar por mil. Então, fica 5.600 metros. Como assim? Ué, pega 5,6 e multiplica por mil. Estou fazendo aqui em cima. Isso daí vai dar 5.600 metros. Então, total são 5.600 metros, tá legal? E aí vem a empresa A e faz 3 sétimos do total. Ou seja, ela faz 3 sétimos de 5.600. Show de bola? 3 sétimos de 5.600. Maravilha? Simbora lá. Aí, entra o método MPP na tua vida. Deixa anotado aí o que eu vou falar. Olha só, eu vou falar isso aqui, ó. Deixa eu até apagar aqui o 5,6 vezes mil. Isso é muito poderoso na fração. Toda vez que falar dá, dé e dor, você multiplica. Tá legal? Toda vez que ele falar dá, dé e dor em fração, você multiplica. Tudo bem? Você vai pegar e vai multiplicar. Falou dá, dé e dor, você multiplica. Então, o que é que tu vai fazer? Tá vendo esse D aqui? Tu vai substituir pela multiplicação. Então, vai ficar 3 sétimos vezes 5.600. Show de bola? E aí, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar 5.600, dividir por 7. Isso daí vai dar 800. 3 vezes 800. Isso daí vai dar 2.400. Então, aqui são 2.400 metros. Maravilha? Show de bola? Então, se bora. Deixa eu fazer minha divisória linda aqui. 2.400 metros. Agora, o que ele diz aqui pra gente? Ele diz que é 2 quintos do trecho que ainda faltam. Então, primeiro, eu tenho que achar aquilo que falta. Tá? Do quanto faltam. O quanto faltam? 5.600 menos 2.400, correto? Que dá 3.200 metros. Tudo bem? Isso é o que falta. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e achar o que a b vai fazer. A b vai fazer 2 quintos do 3 que ainda falta. Ou seja, 2 quintos de 3.200. Vou botar aqui. 2 quintos de 3.200. De novo, dá de a dor, multiplica. Eu até brinco. Dá de a dor, multiplicou. Então, vai ficar 2 quintos vezes 3.200. Morreu. Eu vou cortar 3.200 por 5. Isso daí vai dar 3.200, 640. 640 vezes 2 dá 1.280. Tudo bem? Então, o b vai fazer, na real, 1.280 metros. Ok? Aí, ele pede o número total de metros que a empresa A ainda terá que reparar. Ele quer o quanto a empresa A ainda vai ter que reparar. Ué, simples. Faltavam 3.200. A b fez 1.280. Então, a A vai ter que fazer 3.200 menos 1.280. Vou fazer essa conta. Não é feio. Vou pegar e emprestar daqui no 2. E vai ficar 1. O 10 vai emprestar também, fica 9. Vai emprestar não. Tá maluco? Ali é 0, pô. Tá maluco, Renato? Tá, tô maluco. Aqui é 0. Aqui fica 1. Mas aqui vai ficar 10. 10 menos 8 dá 2. Correto? Aí, o 3 também vai emprestar. Vai virar 2. 11 menos 2 dá 9. Já dava até pra fazer, né? Porque a única que termina em 20 é a letra A. Já matou. Mas vamos continuar. 11 menos 2 é 9. 2 menos 1 é 1. Então, dá 1.920 metros. Muito bom. Marca o V da vitória na letra A. Show? Maravilha? Vamos lá. Obrigado.